Nesse momento, quando o dia se despede, a noite cai, tudo pode acontecer. A cada dia nossa história recomeça. É que a magia do acendimento das luzes dura apenas 24 horas. Todos os dias temos que fazer com que isso aconteça e volte a acontecer sempre. Essa é a nossa missão. Tá na hora, Luke Seio. Temos que ajustar a máquina e ligar nossa usina de Natal. Agora tudo que era imaginário começa a ganhar vida. Ok, ok, ok. Uma amnésia e um cheio já chega de um filósofio. E está na hora de fazer tudo funcionar. Fique só aqui. Sim, senhora. Estamos a postos. E já está quase na hora, com certeza. Estamos aqui prontos e prontíssimos. Tique. Ele está aqui. Lá e pronto. Sim, com certeza. Tudo a verdade. Daqui a pouco vai chamar um toque do acendimento. É que ele é margem, está prontas. Tá, onde ligamos a usina mesmo? Mas Tique, eu ia perguntar alguma coisa. Calma, eu tenho uma ideia. Vamos perguntar ao bloco. Eu também tenho uma ideia. Vamos perguntar ao bloco. Ótima ideia. Mestre Luxeio. Sim. Ai, meu Deus. Mas o que está acontecendo? O que é isso? Não vai funcionar. O que está acontecendo, o que está acontecendo, o que é isso? O que está acontecendo, o bloco? Mas não para, o bloco. De novo. Vai, o bloco. Eu acredito em você. E agora, a árvore da sabedoria. Se você também está acontecendo. Isso, isso, agora vai, vamos lá pessoal, todos juntos Quando o sol se vai e as estrelas começam a apontar no céu